Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Rila e no vídeo de hoje vamos falar o que? Nesta collab de domingo, né? Daquele dia que vocês amam, de produtos que não fazem tum-tum no nosso coração na hora de usar. Sabe aquele produto que você até tem, mas eu não sei porque ele acaba meio que esquecido assim dentro da gaveta, gente? Eu tenho vários assim nesse estilo e são por vários fatores diferentes. Eu separei alguns aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aí pra cima pra me ajudar e a fortalecer a nossa amizade aqui lá no canal. E sim, bora pro vídeo. Vou começar aqui por um produto que, gente, foi bem polêmico na época do seu lançamento. Ia ser uma coisa revolucionária e muita gente detestou. E ele também não fez tum-tum no meu coração e ele sempre fica esquecido aqui na minha penteadeira, gente. Eu amo tanto os cremes da Nivea, mas esse daqui, que é essa versão em gel, né? Hidratante em gel com ácido hialurônico, tem um negocinho assim, ó, de pepino. Gente, eu nunca uso esse hidratante. Tá falando que é 100% livre de óleo, mas eu não sei porquê. A textura dele, o jeito que ele fica na pele, não me agrada muito não, sabe? O cheirinho, eu acho incrível esse cheirinho meio que de máscara de pepino, sabe, gente? É uma coisa, assim, que me lembra quando minha mãe era viva, ela comprava uma máscara de pepino. Eu não sei se acha que é da Avon, que ela era peel-off. Eu não sei nem se essa máscara ainda existe, mas enfim. Eu espero que, de verdade, esse hidratante, ele não gongue a minha maquiagem, né? Tudo bom, porque, olha, eu não sei o que esperar mais dele. Faz tanto tempo que eu não uso, porque ele literalmente fica esquecido aqui. Outra coisa que fica esquecida aqui na minha penteadeira, gente, é esse BB Blur. Na verdade, a proposta dele eu comprei tão empolgada, porque eu achei que ele pareceria esse aqui, ó, da La Roche, que é um BB Blur também, da Effaclair. Então, tipo assim, ele tem uma leve corzinha, né? Vou até agitar aqui, gente, faz tanto tempo que eu não uso que eu não sei nem se tá prestando. Vamos ver. Ele vem em 30 gramas, é o tamanho de uma grama convencional, de uma base, né? Então ele tem corzinha, ó, tá vendo? É bem pro dia a dia. Só que ele é um primer. Então, assim, ele é pra disfarçar um pouco dos poros e tem uma cobertura muito leve, gente. É quase nada, ó. Não sei por que que eu não me empolgo de usar ele. Mas até o da própria La Roche pusei, gente, eu não... sabe? Acabo esquecendo dele, ó. Às vezes eu prefiro uma base mais levinha mesmo pro dia a dia, porque, tipo assim, ele não funciona mil por cento como um primer e nem mil por cento como uma base leve, né? Porque leve até demais que chega, some. Então, tipo assim, sabe? Fica esquecido, gente. Aí agora vamos para a base, né, gente? Tem a base da Boca Rosa, que eu particularmente tenho ela há muito tempo e ela ainda tá aqui, ó. Eu usei bem pouco, porque eu não gosto muito da textura, do jeito que ela se comporta. Na minha pele não foi, tipo, a top 10. Assim como essa base da Mari Maria, que eu acho a embalagem incrível, gente. Também é outra, assim, que não me empolga pra usar. Eu acho esquisito, sabe? O jeito como você usa ela. Ela é meio seca, meio mousse. Eu tenho problema com algumas coisas que têm textura mousse e não são exatamente facilitadores, assim, no dia a dia. Essa base, por exemplo, da Mari Maria, a minha cor é a bege claro 2. E ela promete ser, tipo, corretivo e base, né? Era pra ser, tipo, ai, tudo de bom. Eu usava ela, de verdade, gente, pra ir na academia. Não era porque ela era boa e resistente a suor, não. É porque eu queria acabar com ela mesmo, porque em outra, qualquer ocasião, eu não uso essa base. Pra um corretivo, não é o suficiente, eu acho. Então, eu tento passar pouca quantidade. Tipo, se for base, essa quantidade aqui tem que ser o máximo. Se for mais que isso, eu acho... Ih, acabou a luz. A energia voltou. Graças a Deus. Vou tomar um. Uma hora depois... Eu apliquei aqui como se fosse uma base. E, tipo, nada demais. Ela fica semi-mate. Não sei, gente, não me encanta, sabe? Tipo, é isso. Fica boa, tá? Não é um produto ruim. Mas, sei lá, o jeito de aplicar dela, eu acho meio esquisito. Ele pega pouco produto. Aí, se você tentar fazer cobertura demais e tentar deixar uma camada mais grossa do que essa que eu tô fazendo aqui na minha pele, que é muito fina, não cobre nada, absolutamente nada. E a textura da pele não fica, assim, uma das melhores, sabe? Então, tipo, eu nunca me empolgo pra usar esse produto em si. Às vezes eu usava ele pra academia justamente, porque eu ia suar, depois eu ia tomar banho e tirar. E o da Boca Rosa não vai muito atrás. Outra coisa que eu acabo não me empolgando muito pra usar e eu nem sei real o motivo, gente. Eu vou até usar de novo aqui com vocês pra tentar entender. Não sei se é embalagem. É esse corretivo aqui, ó, gente, da SP Colors. E ele não é ruim, não, tá? Esse daqui é na cor 2. Claramente, ela não é o meu tom. Acho que eu descobri o porquê. Se eu não me engano, gente, a cor 1 era muito clara e a 2 ficou escura pra mim, ó. É um corretivo de correção, ó, de olheira, tá vendo? Eu vou ter que passar outro corretivo aqui por cima. Ó, ele é bem sequinho, tá? Ele não tem muita cobertura, assim, sabe? Mas eu fico sentindo ele na pele. Acabei de lembrar que eu não gosto dessa sensação. Sabe quando você repuxa, assim, você... Meu Deus, tem alguma coisa na minha pele. Vou até passar o corretivo Claro 20 aqui, ó, da Natura, aqui em cima. Só pra corrigir a cor mesmo, tá, gente? Porque acho que eu descobri o porquê que eu não uso tanto esse corretivo. Isso daqui é bem polêmico. Eu gostei, assim, a fórmula não é ruim, não é um produto ruim. Mas não é a que mais me agrada. A paleta de contorno da Karen Bacchini, gente, as cores são muito acerteiras. Sim, são bem boas. Mas eu não gosto da fórmula, que é muito seca, gente. Ela parece a sombra da MAC. É uma fórmula muito sequenta. Sei lá, eu acho meio ultrapassado até. Tipo, com tanta textura e sensorial bom, essa textura muito seca não me agrada muito. Diferente, por exemplo, dessa paleta, que também não é um produto que me empolga pra usar no dia a dia. Apesar de ser um produto bom, tá? E diferente desse, né, que eu gostei das cores, mas não gostei da fórmula. Esse eu gosto da fórmula dele. Ele tem um sensorial incrível. A paleta Face Roll da Mari Saad com a Oceane. Gente, mas eu esqueço de usar ela no dia a dia pelo simples fato que ela é uma paleta muito grande. A cor de contorno aqui pra mim não fica tão legal. Não sei, sabe? As cores dos blushes eu gostei bastante. Tem tanto um mais fechado, laranja, com cintilância. Tem iluminador aqui pra pele negra e pra pele clara. Aí esse aqui eu não consigo usar. Esse daqui é mais um blush do que contorno pra mim. Isso daqui é iluminado, então não tem nada aqui que seja um contorno, assim. Então é bem difícil de usar essa paleta pra mim. Vou usar a da Karim Bakini, né, que vocês sabem que eu gosto dela, mas eu não faço pano pra ninguém, gente. Vou pegar a cor mais clarinha. Não é assim ruim, nem nada, tá, gente? Eu só não gosto muito dessa fórmula seca. Ó, ela esfuma muito fácil, tá vendo? Esfuma, assim, que é um sonho. Realmente, a esfumabilidade das coisas, assim, que a Karim Bakini lançou realmente é muito boa. Ó, é uma coisa que eu lembro de usar no dia a dia. Eu gosto muito mais do produto unitário, sabe? Pro dia a dia, na correria do dia a dia. E, ó, a cor mais clara... Não sei se o pincel tava sujo, eu acho que não, gente. Eu só guardo o pincel limpo. Mas ele fica um tom meio puxado mais pro... Um tom meio laranja. E o iluminador também, ele é bem, bem seco. Não faz tum-tum na hora de usar também. Vou até aplicar ele já aqui pra vocês verem. Ó, vou aplicar o mais clarinho. Ele é só partícula de glitter e meio que voa, sabe? Não gruda direito na pele. Eu não sei explicar, gente. É muito talco. Não tem aderência. Eu não sei explicar. Não adere! Ó, tá leve um brilhinho aqui de nadinha. Mas, tipo assim, gente. Ele é bem sutil mesmo. Talvez se você goste de uma coisa bem nadinha, você goste... Deixa bruto até aqui. Aí também temos, gente, várias opções aqui. Acho que de blush. Esse aqui da Dalla, que é o Universal. Blush Universal. Ele imita aquele da Oceane. Glossy, sabe? Mas esse aqui não me empolga em nada pra usar. Eu acho a fórmula dele também bem mais sequenta. Coisas meio sequentas. Eu sinto elas repuxarem na minha pele. Fica com essa aparência seca demais. Eu não sou muito fã, sabe? Assim como este blush cremoso aqui, da marca Fueira. Apesar que eu usei ele na última vez na live que eu fiz. Mas ele, assim, ele é muito pigmentado. Ele beira o neon. Então ele é difícil de usar. Então ele não empolga muito o meu coração no dia a dia, sabe? É uma maquiagem muito específica. Que ele tem esse tom, assim. Ele se chama 103 Strawberry. Mas, assim, ele é um rosa, olha. Um pink muito neon, gente. É bem, assim, meio carnaval até, sabe? Eu acho ele difícil de usar. Blushes, no geral, que dão chinelado. Ó, peguei bem pouquinho esse, tá? Eu não curto muito também no dia a dia. Ó, esse blush em si que eu vou usar. Vocês vão ver que ele é bonitinho. Não tem nada demais. Tipo, ele tem um brilhinho dourado, assim, né? Que ajuda a dar uma radiança. Vocês vão ver que minha pele vai aparecer bem mais radiante com o blush do que só com o iluminador. Mas, assim, não é uma coisa que, ah, nossa, como me empolga, sabe? Usar no dia a dia. Eu não... Sei lá. Não sei se tem tudo no meu coração. Não faz muita diferença na minha penteadeira. Eu tenho aqui pra fins de comparação. Mas na minha usabilidade, passa em branco. Vou tentar mostrar aqui como que esse aqui fica, ó. Mas eu não vou aplicar no rosto, não, gente. Eu vou aplicar aqui na minha mão. Ó, ele é bem neonzinho. Ele é fácil de esfumar, tá, gente? É um produto bem bom, mas ele, assim, não é muito fácil de combinar ele. Mas ele é bem Barbie, né? Fica meio fantasioso. Não sei, é difícil de combinar. Agora eu lasquei toda a maquiagem e vou ter que sair com ela. Vamos ver, né? Gente, essa maquiagem tem que funcionar, tá? Que eu vou usar ela hoje. Um pó que é um luxo na minha penteadeira. Ele é muito bom, mas não me empolga de usar porque eu acho ele difícil. Esse pó aqui, gente, da Kiko Milano. Olha só. Tem essa embalagem linda. Ele se chama Invisible Touch. Ele é bem fininho, gente. Ele é um pó de fixação. Você abre assim, chega voar uma fumacinha. Mas ele é pra usar assim, ó. Com essa esponja. Eu acho ela grande. Desconfortável. Ela não aplica direito. Eu gosto mais da minha esponja. Então, tipo assim, a embalagem não me faz querer usar o pó, sabe? O pó em si, ele é muito fininho. Ele deixa a pele, assim, chega a dar um blur, né? Porque é muito fino o pó dele em si. Mas eu prefiro usar com uma esponja assim, sabe? De veludo. Toda vez que eu vou usar ele, é um parto, sabe? Ter que pegar um outro tipo de esponja pra conseguir usar. E acaba ele ficando meio esquecido. Mas ele é bem fininho. Não adiciona cor. Quando você varre, ele não esbranquiça nem nada. Mas tem esses poréns. Outra coisa que no dia a dia eu não acabo me empolgando muito pra usar, gente. É a pastinha de sobrancelhas da Mari Maria. Essa aqui na cor talp é a cor que ela usa sendo ruiva, tá? Olha só, tá vendo? Mas, gente, eu tive que fazer uma maçaroca e ela já tá ressecada de novo. Essa pasta, ela resseca muito rápido. Então, é uma coisa que me empolga também. É um produto que, sabe? Dá muito trabalho na hora de usar. Eu vou até pingar diluidor aqui de novo, gente. Eu, sem querer, derrubei esse diluidor da Katarina e riu no chão. Ele vazou metade do diluidor e eu tinha ele mal corta. Agora ele tá, tipo, no finzinho. Enfim, ele é muito difícil. Eu tive que pegar uma espátula de maquiador, cavucar esse produto aqui. Pra ele, né, ficar um pouquinho mais emoliente. Mas ele volta a ressecar sempre. Ó, a cor, vocês podem ver, que não é ruim nem nada. Dá bastante diferença. Uma sobrancelha é preenchida e a outra não. Mas ele me dá muito trabalho na hora de usar. É por isso que eu acabo não me empolgando tanto. Bom, e aí, de sombra, gente, confesso que eu tenho problemas. Primeiro, com paletas muito, muito grandes. Tipo aquelas da Morphe, assim. Eu acabo esquecendo no fundo da cabeça. É muita sombra. E aí eles não têm, tipo... Não é prático muito pro dia a dia. É uma coisa mais de maquiador. Então, eu acabo, sei lá, não me empolgo pra usar, sabe? Paletas assim. E também sombras em mousse, num geral, pra olhos. Eu não sei, gente. Eu até me empolgo pra comprar, mas no dia a dia eu não uso. Não uso mesmo. Tem uma paleta em mousse que eu comprei, gente. Inclusive é da Shiglan. Eu vou até mostrar aqui no vídeo. Que ela é lindíssima. Foi uma coleção especial inspirada na Natasha Denona. Olha só. Chama Glitz Whiz. Alguma coisa assim. Ela é muito bonita. Mas ela tem a mesma formulação de uma sombra da Bahávi. Que eu não uso, gente. Eu não consigo usar. Ela é muito linda. Muito linda. Eu sou apegada nessa embalagem. Que é, gente, nada mais, nada menos do que as paletas Joker. Que são fórmulas em mousse. Vocês lembram desse surto aqui? Eu vou tentar fazer uma maquiagem com elas, mas eu não sei nem se vai prestar. Tenho, inclusive, umas sombras aqui. Tipo, essa roxa, ela tá rachada no meio. Não sei se eu devo colocar um diluidor. As cores são muito bonitas. Tá vendo a rachadinha aqui, ó, no meio? É uma paleta bem legal. A proposta é interessante. As cintilantes ainda funcionam super bem, ó. Tá vendo? Ela tem um brilho legal, um brilho molhado. Mas eu não me empolgo pra usar isso aqui no dia a dia, não. Vamos ver como vai funcionar as sombras opacas. Que eram as que eu não gostava muito, não. Sabe? Da paleta. E eu gosto várias coisas da marca, gente. Eu gosto de várias coisas da Bahávi. Mas essas paletas aqui estão esquecidas, né? Pra ser muito sincero. Vou tentar pegar essa cor aqui, que é a Peach dessa paleta. A fórmula diz que é mousse, mas nossa senhora. Pigmentação foi com Deus, quase. Ó, ela esfuma até que bem, hein? Não sei, gente. É esquisita a fórmula. Parece ser aquela textura híbrida, sabe? Mas eu não me empolgo muito pra usar ela no dia a dia, não. Ó, até que me surpreendi construindo várias camadas aqui. Até que esfumou bem. A outra paleta que eu tenho daqui também. Vou tentar pegar um marrom mais quente. Eu tenho o café e o chocolate. O chocolate parece bonito. Eu vou tentar pegar ele com um pincelzinho muito sequinho menor. E a cor não tá vindo muito não, sabe? Tá bem pouquinho, bem fraquinho. Parece que as sombras, elas não são muito consistentes. Umas funcionam melhores que as outras. Gente, ó a cor da sombra. E a cor que tá no meu olho. Tá tipo, sabe maquiagem furreca? Ó, voltei com a Peach. Dei uma esfumadinha aqui, mas... O que eu tava imaginando na minha cabeça, não ficou nada a ver. Vou tentar pegar essa sombra aqui, ó. Beige. Que é tipo quase um prata. No dedo ela funciona super bem. Eu vou aplicar com o dedo, né? Pra fazer ela funcionar aqui no olho. Ó, funcionou. Gostei. Gente, olha essa maquiagem. Ela tá desaparecendo. Quanto mais eu esfumo, mais ela desaparece. Sei lá, eu acho a fórmula muito ruim de trabalhar, sabe? Se você aplicar uma sombra só, talvez funcione. Sabe? Meio que pro dia a dia. Geralmente sombras assim, paleta que são mousse, elas tendem a ressecar. Então não me agrada muito não. Prefiro que seja em pó mesmo. Que se essas paletas fossem em pó, com certeza eu usaria mais. E pra dar uma salvada na maquiagem, gente, eu vou aplicar uma bruminha. Deixa eu aplicar essa da que não tem brilhinho. Ela vai reavivar bastante essa cor neon, ó, do blush e tal. E com a pálpebra ainda úmida, eu vou pôr um tipo uma asa de borboleta aqui. Um reflect. Tem um brilhinho, né? Você quer salvar a maquiagem, você faz o quê? Você bota brilho. Pra ficar bem delicado, assim. Uma coisa bem noivinha. O brilho que eu usei, gente, é da Florenza. Ele se chama 226 Violet Iris 3D. Ele é uma mistura meio que de um tom de roxo com dourado. É bem bonito. Vou fazer um delineadinho aqui básico. Ó, já deu um charme na nossa make. Uma coisa que não me empolga muito usar por cima da maquiagem, gente, é aqueles iluminadores líquidos. Mas, num geral, né? Mas, assim, tem fórmulas específicas que não são muito boas. Essa aqui, ó, da Makeup Revolution, eu até consigo usar por cima da maquiagem. Mas, gente, toda vez que eu tento usar por cima da maquiagem uma coisa líquida, ela arranca o que tá embaixo e eu tô com muito medo de passar aqui. Tem essa aqui, ó, da Vult, que eu acho que eu nunca testei por cima da maquiagem. Vamos ver se ela funciona. Tem, assim, ó, da City Girls, que também é iluminador líquido. Mas eu vou tentar passar essa aqui, meio rosinha, né? Que a gente tá meio tudo rosa. Vamos ver se ela vai funcionar. Tô com medo. Ela é muito cremosa. Eu não sei se eu diluía um pouco. Olha, tá muito cremoso, gente. Isso aqui eu tô com muito medo. Pera, eu vou tentar fazer assim. Ai, Jesus, bateu com a mão muito levinha. Até que não arrancou nada do que tava embaixo. Consegui fazer funcionar, gente, mas no geral, iluminador, assim, não me empolga muito usar no dia a dia, não. Eu até tenho uns que eu gosto, realmente, assim, mas mesmo os que eu gosto, eu não uso tanto. Apesar que ele deixa, ó, uma aparência realmente muito bonita. Eu devia até usar mais agora, olhando assim. Fica até mais bonito do que a aparência de iluminador em pó mesmo. Mas não é todos que funcionam. E aplicar com pincel, gente, é suicídio. Com esponja, então, ele arranca o que tá embaixo. Dependendo da fórmula, gente, ele dilui as camadas de baixo e arranca. Então, tipo assim, é um produto meio ingrato, sabe? Vocês sabem que agora eu tô viciada em coisas pra lábios de contorno, né? Mas uma coisa que não me empolga muito, mesmo sendo de contorno labial, gente, é lápis nesse estilo jumbo. Seja jumbo de olhos, eu acho que, sei lá, passou a vibe disso. Talvez algum disso volte. Lembra, gente, do Danix, o branco? Tem várias coisas nesses estilos. Mas hoje em dia eu não gosto muito, não. Principalmente de cores assim, tipo laranja. Gente, eu vou tentar fazer funcionar rosa neon com laranja. Deus que me segure e faça isso aqui dar certo, pelo amor de Deus. Ó, esse lápis em si, ele é muito bom. Mas eu acho que jumbo a ponta é muito grossa. E qualquer errinho que eu fizer aqui, sabe? Pode acabar estragando a minha maquiagem. Esse daqui é o da Maybelline Kiss New York, ó. Da linha Extreme. Olha só, lindíssimo esse lápis. Ele é o Extreme Matte na Color Sensational. Eu nem sei se vende mais esse, mas esse aqui é a cor 60. Não me arrependo. E ele é tipo um tomate, assim, sabe? Bem laranjão. Eu gosto da textura dele. Ele não é muito seco. E não é mole demais. Realmente a fórmula é incrível. Eu só não gosto muito desse estilo de lápis. Pequeno e grossinho. Eu prefiro aqueles compridinhos mesmo. Ai, gente, que fórmula incrível. Eu acho que eu vou até passar um pano pra esse tipo de lápis aqui que eu nem gosto, né? Que é o estilo jumbo. Gente, eu não tô julgando o lápis da Maybelline em si. Eu tô julgando o estilo, né? Pra usar mais porque a fórmula é maravilhosa. Fora que arrumar apontador pra esse tipo de lápis aqui é meio chato, né? E o por último, acho que não menos importante dessa maquiagem aqui, outra coisa que não me empolga, é usar o batom laranja em si, gente. Tipo, essa cor aqui, ó. Eu uso vermelho aberto tomate. Até dá pra usar. Tipo, esse daqui ele é bem aberto, quase laranja. Mas laranja mesmo, gente, olha a diferença. Tá vendo? Num geral, né? Pode ser qualquer cor, qualquer marca. Eu tô exemplificando esses aqui que são da Avon. E são batons muito bonitos, tá, gente? Mas no dia a dia, até mesmo no verão, eu não sou muito chegada em batom laranja não. Vocês gostam? Ó, eu vou passar esse aqui que é mais aceitável. Ó, a fórmula é muito gostosa. É bem tomate. Esse daqui é da linha Mark da Avon. É o Epic Lip Batom com FPS 15 na cor Coral Pleno. Ó, não fica feio, gente. Mas sei lá, é gosto pessoal, sabe? Eu não sou tão chegada. Bom, e esse foi o resultado da nossa maquiagem. Finalizei aqui com a máscara, dei um acabamento. Aqui na parte inferior dos olhos, usei a paleta Faceyrol pra fazer um esfumadinho. Passei máscara de cílios, pus cílios posti só na pontinha. E tamo jóia, gente. Fizemos a maquiagem funcionar. Mesmo não sendo produtos que fazem tom-tom no nosso coração. Me conta qual produto que você tem aí na sua coleção que acaba ficando esquecidinho. Porque não é, assim... Ah, não te encantou. Não fez aquele, né, amor todo aí. Não se adequou direito ao seu tipo de pele. Sei lá, alguma coisa desse estilo. Ou por conta do produto mesmo. Às vezes não é nem por si só, né? Enfim, me conta que eu quero saber que eu sou curiosa. E bora lá pro canal das meninas ver o que elas separaram também. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.